Ok, então eu acho que podemos começar. Então, o nosso próximo speaker hoje é Stefano Moreno de Souza. E hoje ele vai falar sobre a análise fina do set de Nehari 7 associada com a classe de equações de Kirchhoff. Então, Stefano. Obrigado. Eu gostaria primeiramente de agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de apresentar este trabalho. Que foi feito juntamente com o professor Caillet, meu orientador do Instituto de Matemática da UFG. E também agradecer a todos os presentes que estão acompanhando essa palestra aqui de forma virtual. Este trabalho aqui foi publicado no ano passado, em novembro. Do ano passado na SNPD. Onde é uma generalização de um outro trabalho que eu irei mostrar para vocês aqui logo mais. O trabalho em questão trata em estudar esse tipo de problema. Onde é que esse símbolo aqui denota o operador Laplaciano. Lambda e mu são dois parâmetros reais. Omega será um domínio limitado regular. E N será a dimensão do nosso domínio. Onde variará de 1 até 3. Isso até 3 no máximo, porque existe a necessidade neste trabalho de ter a imersão compacta no L4. E para o nosso funcionário de energia também ficar bem confortável. Essa palestra está dividida em alguns tópicos. Seria a motivação. Por que estudar aquele tipo de trabalho ali. O que nos levou a estudar aquela equação. Nosso resultado principal. Como o próprio título já fala. A gente vai utilizar o método da validade de Nehari. Para mostrar a existência de solução. Para aquele tipo de problema. A gente precisa de fazer a análise do conjunto Nehari. Iremos também estudar as propriedades topológicas. Que é quase inerente quando utiliza-se o método da validade de Nehari. Não utilizar. Não fazer esse estudo topológico. Que é bem necessário. Mostrar a existência de duas soluções. Para quando o conjunto N0 é vazio. E mostrar duas soluções quando ele é diferente de vazio. Nosso trabalho. Ele foi inspirado justamente pelo trabalho desses dois pesquisadores aqui. Chen e Wu. Eles publicaram em 2019. Onde eles mostraram a existência de soluções. De acordo com os quadrantes do R2. Eles mostraram a existência de solução no segundo e no quarto quadrante. Utilizando o método de minimização. E o teorema do pasta montanha. Vou mostrar uma figura aqui para vocês. E eles mostraram justamente o quê? Eles mostraram a existência de solução aqui. E nessa região aqui. Já nessa região aqui. Que depende dos altos valores aqui. Do problema envolvido. Eles mostraram a existência de solução local. E nessa região. Nessa existência de solução local. Eles utilizaram a variedade de Nehari. Onde é resumida justamente pelo. Esse resultado aqui. Que está no artigo deles. E também eles mostraram a não existência de solução. A não existência de solução. É dada justamente nessa região aqui. Onde o conjunto Nehari é igual a vazio. E para mostrar isso. Eles primeiramente tiveram que mostrar. Que as duas primeiras autofunções. Desses altos valores. Elas são Li's. No sentido que. Nenhuma pode ser múltipla da outra. Aí eles supõem que existem solução. Naquela região. Do R2. E chega no absurdo que uma será múltipla da outra. E nesse item 3. Deste teorema do Shenmue. Eles primeiramente. Eles mostram que. O conjunto Nehari. Ele é diferente de vazio. E exploram. O funcionamento de energia. Ser contínuo. Relativo a esses parâmetros. Para ter essa aproximação. E encontrar esse épsilon aqui. Para mostrar a essência de uma solução. Já nós. Nós introduzimos uma curva. Bem conhecida também. Como a curva extremal. Que se a gente olhar aqui. Nesse desenho aqui. É justamente esta curva aqui. Definimos uma curva extremal. Onde a gente vai conseguir. A existência. Não só de uma solução. Nessa região aqui. A gente consegue. A existência de duas soluções. E também a gente consegue. Mostrar a existência de duas soluções. Sobre a curva. Dada por essa aqui. Existe também. Estudo sobre. Nosso trabalho. Existe um estudo sobre essa curva. O comportamento dela. Relativo aos parâmetros. Como ela. Ela se comporta com. Com a variação dos parâmetros. E o que mais a gente fez. Foi unificar todos os argumentos. Que eles tinham utilizado. Para mostrar a existência. Não existência. Utilizando somente. O método da variação de Nehari. Para mostrar a não existência. A gente mostra. Que esse conjunto aqui. É vazio. O conjunto Nehari. É vazio. A gente consegue mostrar. Não existência. E. Onde. Eles utilizaram. O teorema do pasta montanha. A gente consegue mostrar. Que o nível do pasta montanha. É igual. A minimização. Na variação de Nehari. A gente consegue unificar. Mas. A gente define. Esse valor extremal aqui. Onde. Devido ao fato. Dessa. Primeira. Essa aqui. É caracterizada. Pela primeira autofunção. Do problema não linear. Do problema de alto valor. Do não linear. E a gente consegue. Já verificar. Que. Pelo fato. De eles serem. Li's. Devido ao Shen. Ou ter provado isso. A gente consegue mostrar. Que. Esse. Esse valor extremal. Ele é maior que a lamidão. E isso. Já é bastante. É uma informação. Bastante importante para nós. Essa curva extremal. Ela foi. A motivação. De definir ela. Vem de dois trabalhos. Primeiramente. Vem desse trabalho. Do professor Evidati. Um professor visitante. Do Instituto de Matemática. Da UFG. Onde ele consegue. Caracterizar. Ele consegue. Caracterizar. Como encontrar. Os valores extremal. Para problemas. Que dependem. De parâmetros reais. No entanto. No trabalho dele. Ele não consegue mostrar. Como fazer. Para. Mostrar. A existência de solução. Em cima. Desses valores extremais. E isso. Já vem dado. Pelo. Esse artigo. Do professor Caio. Com o professor Abiel. Também. Do IME. Da UFG. Onde. Eles mostram. A existência. Também. De uma curva extremal. Que tem. Um comportamento. Bem parecido. Com essa aqui. Só que. Além de eles mostrar. A existência de solução. Aqui. Sobre a curva. Eles conseguem mostrar. Uma variação. Dessa curva. Que você pode. Também. Existe. Existe. Uma outra curva aqui. Que você consegue mostrar. Existência de solução. Dentro dessa variação. Nesse trabalho aqui. Como o tempo. Foi. Demasiadamente pequeno. A gente não conseguiu. Mostrar essa variação. Mas conseguimos mostrar. Esse resultado aqui. Que segue. Existência. Sobre a curva. Sobre a curva. E nessas regiões aqui. Tá? E a não existência. Foi. Mostrar de fato. Que a variação. O conjunto. Não é raro. É vazio. No terceiro quadrante. Do R2. E também. Fizemos. O estudo assintótico. Que é dado. Por esse resultado aqui. Para mostrar. A existência. De solução. Sobre a curva aqui. De uma solução. Da N+. O que a gente faz. Nada mais. Nada menos. Do que. Um argumento. Já bem utilizado. Por Ambrosete. Bresisterame. No seu bem conhecido trabalho. O pessoal. Gosta de chamar de ABC. Que é pegar. A sequência de soluções. Aproximando pelos parâmetros. Mas. Observem que. A gente consegue fazer isso. Com a N+. Mas com a N-. Devido. Ao item 3. Desse teorema aqui. Essa. A função limite. Ela cai na N0. E na N0. Normalmente. É bem conhecido. Que ela. Não necessariamente. É uma variedade. E quando isso acontece. A gente. Não consegue. Afirmar nada. Mas conseguimos. Mostrar a existência. De solução. Deter na N0. Mas não. Da mesma. Com a mesma. Estratégia. Que a gente utiliza. Para mostrar. A existência. Na N+. E aqui. Iremos definir. Uma série de notações. Para facilitar. Nossa. Nossa breve. Comunicação. H. Lambda de U. Dada por isso. Por isso. G. Mi de U. Também. Dado. Justamente por isso. Definimos. O funcional energia. Relacionado. Ao nosso problema. Onde. Lambda de U. Já. Já foi dito. Que será. A primeira autofunção. Do operador. Laplaciano. E. Mu de U. Vai ficar bem. Fixado. Mu será. O. Esse problema. De minimização. Dado por isso. Aqui. E. Justamente. Por DAI. Esse artigo. Demorou um pouco. A gente encontrá-lo. Para descobrir. Que. Esse autovalor. Também. Ele tinha as mesmas propriedades. Do. Do primeiro autovalor. Do Laplaciano. No qual. Você tem. Que a primeira função. Ela é simples. Ela define. Um espaço. De dimensão 1. Que. A primeira autofunção. Deste operador. Ela. É a única. Que não troca de sinal. O primeiro autovalor. Ele. Ele isolado. Tudo bem análogo. Ao que nós tínhamos. Do operador. Do Laplaciano. E lembremos. Nós dizemos. Que é uma solução fraca. Para o problema. Se satisfaz. Isso aqui. E ao definir. O conjunto. Na erraria. A gente já percebe. Que todas as soluções. Fracas. Ou pontos críticos. Do nosso funcional. Moram aqui. Dentro desse conjunto. Na erraria. Mas no entanto. A gente chama. Só de conjunto. Porque a gente não sabe. Se é uma variedade. E a gente vai conseguir. Caracterizar. Quando será a variedade. E podemos decompor. Para facilitar um pouco. Todo o nosso processo. A gente decompõe. Na N mais. N menos. E N zero. N zero. Ela é dada. Caracterizada. Quando a galã. Deu igual a zero. E iremos mostrar. Quando isso acontece. E para utilizar. O método da variedade. A gente tem que saber. Quando que o mínimo. Dentro desse conjunto. Ele será. Ponto crítico. Também. Do espaço inteiro. E é dado. Justamente. Para esse problema aqui. Fazer toda essa conexão. Assim. Fazendo a análise. Dos conjuntos. Na erraria. Utilizando. As propriedades. Dos altos valores. Dos problemas. De alto valor. A gente consegue mostrar. Essa caracterização aqui. Que é bastante importante. Para a gente mostrar. Quantos nossos conjuntos. São vazios. E diferentes de vazios. E definimos. O outro valor extremal. Que seria o mu estrela. Que é dado por isso aqui. Já esse resultado aqui. Já tinha sido feito. A parte de CLI. Pelo Shenmue. E a gente. Deve trabalhar. Apenas de mostrar. Que de fato. Temos. Essa propriedade aqui. Entre os primeiros. Altos valores. Esses valores extremais aqui. Isso é importante. Para quê? Para a gente mostrar. Justamente. Que. Esse problema de imunização. Ele é atingido. Com a galâmbra de 1. Igual a zero. E as propriedades. Dessa curva. É dado. Pela essa proposição aqui. Mostrando isso. Nós temos aqui. Esse resultado. Que é bastante importante. E ele dá. A seguinte ideia. Da demonstração. Disse aqui. Bastante simples. A gente. Supõe. Que exista. Um elemento. Em H01. Que satisfaça. O problema de imunização. Só que. Com a galâmbra de U. Negativo. Se ele for. Negativo. Ele é um ponto interior. De M. Lâmida. Se ele é um ponto interior. De M. Lâmida. E sendo um ponto de mínimo. A gente. É possível calcular. A derivada dele. Calculando a derivada. A gente consegue. Devido ao teorema de Dai. A gente consegue. Mostrar que esses valores aqui. São iguais. O que é um absurdo. Isso devido ao fato. Do posicionamento. Do nosso valor aqui. Do nosso valor. Lâmida. Que a gente tomou. Então. A gente sabe que. Agora. A gente sabe. Que para a mu estrela. Lâmida. E para algum Lâmida. Para Lâmida aqui. Positivo. A gente tem que. Nossa N0. É diferente de vazia. E a gente consegue. Caracterizar tudinho. Todos os conjuntos aqui. Quando ele é vazio. E diferente de vazio. De acordo com. Com a posição. Do. Dos seus parâmetros. E até mesmo. Saber. Caracterizar. Quando é N0. É vazia. Diferente de vazia. Enfim. As propriedades. As propriedades funcional. Energia. É necessária. Devido ao fato. A gente. É sempre preciso saber. Quando esse funcional. É coercivo. Ou pelo menos. Ele é limitado por baixo. E para isso. A gente consegue. Mostrar isso aqui. Uma. Uma análise. Bem simples. E. Algo. Bastante. Necessário. De se passar. Quando utiliza o método. Variável de Nehari. É mostrar. A limitação. Na N+. E. Mostrar. Que. A N-. Ela está longe da origem. Que é. O próximo slide aqui. E a gente já. Já pega. Justamente. Os parâmetros. Consegue caracterizar. Quais parâmetros. Que isso acontece. Com isso. Em mãos. A gente consegue mostrar. A existência. De mínimos. Na N+. Nem de menos. Aí. Justamente. Pelaquele lema. Lá. Que garante. Que os mínimos. Desse. Os pontos críticos. Dentro do conjunto. Nehari. Será também. Pontos críticos. Do espaço inteiro. Então. A gente já mostrou. Essas duas soluções. Abaixo da curva. Mostrou. Existência de solução. Abaixo da curva. Nessa região. Aqui. E nessa região. Aqui. Já com esse fato. Aqui. E para mostrar. A existência. Sobre a curva. Na N0. A gente não pode utilizar. Aquela estratégia. Que eu ouvi falado. No início. Mas. A ideia. De mostrar. Na N0. Utilizar. Multiplicador de Lagrange. O termo do valor médio. A gente consegue. A gente consegue. Mostrar. A existência. E juntamente. Com aquele. Corolário. Que garante. Que o H. Lambda de U. É igual a zero. Para os minimizadores. Daquele problema. De minimização. Na N. Aqui. Irei dar uma ideia. De como mostrar. A existência. De solução. Sobre a curva. Na N+. A gente pega. Uma sequência. De solução. Como eu já havia falado. Com as seguintes propriedades. Satisfazendo isso aqui. Devido ao fato. De solução. Tudo que a gente quer. Mostrar aqui. Essa sequência. De soluções. Ela é limitada. Em gás zero. A gente supõe que não seja. A gente normaliza. E consegue obter. Essas. Essas convergências. Nesses devidos espaços. E é possível mostrar. Que a função limite. Satisfaz. Desse tipo de problema aqui. Ao satisfazer isso aqui. Devido ao teorema. Dado por Dai. A gente consegue o absurdo. Que esses valores aqui. São iguais. Mas não pode ser iguais. Devido ao fato. De a gente estar pegando. Lambda nesse intervalo aqui. Uma contradição. Então a gente tem que. Essa sequência. Ela converge fraco. Para uma sequência. U. Em H01. E uma outra coisa. Que a gente consegue. Provar também. No nosso artigo. É que. Esse aqui. Ele faz o papel. Do mínimo. Da. Da. FI sobre N+. Seria essa anotação. O significado disso. Que ao travar. Esse parâmetro. Lambda. E variando. Fazendo esse. Mu. Ficar. Ser. Ser grande. A gente tem que. Isso aqui. É decrescente. E com isso. A gente já ganha. Que a galâmbria de U. Tem que ser negativa. O que consequentemente. Já implica. Que U. Será diferente de zero. E é possível também. Mostrar que. A sequência. Irá convergir forte. Se ela converge forte. Para U. Você vai mostrar. Que a U. Está no seu conjunto. Na errar. E se está na conjunto. Na errar. E devido a esse fato. Aqui. A gente consegue mostrar. Que ela está na N+. E por último. Para terminar. De mostrar o resultado. Seria mostrar. Que ela. Essa função. Limite aqui. Ela está realizando. O ínfimo. Mas. Ela poderia. Ela poderia não realizar. A gente supõe. Por absurdo. Novamente. Que não realize. Mesmo. Supondo que. Esse ínfimo. Que seja. Não seja finito. A gente consegue mostrar. Que. Que obteu. Uma contradição. Que realmente. Ele é finito. E atingido. Por essa função. Limite aqui. E assim. A gente consegue mostrar. A existência. Sobre a N+. Nesse. Nesse. Par de parâmetros. Aqui. Aqui. Algumas referências. Que foram utilizadas. Para. Para essa apresentação. As principais. Que são. Do Chen e do O. Do professor Ievidat. Do Dai. Dos professores Kaê. Professor Abiel. Tá? E fico por aqui. Muito obrigado. Pessoal. Ok. Muito obrigada. Estefane. Por a palestra. Muito interessante. A gente tem tempo. A gente tem tempo agora. A gente tem tempo agora. Obrigado.